FASES-ME FELIZ You make me happy. FASES-ME FELIZ Feliz aniversário Feliz aniversário A culpa não é tua. It's not your fault. A culpa não é tua. Tens um plano? Do you have a plan? Tens um plano? Sim, sou eu. Yes, it's me. Sim, sou eu. Muito bom gosto. Very tasteful. Muito bom gosto. Preenche isto. Preenche isto. Como é que gostas do teu café? Como é que gostas do teu café? Quem te convidou? Quem te convidou? Quero ir à casa de banho. I want to go to the bathroom. Quero ir à casa de banho. Agradece pelo que tens. Be thankful for what you have. Agradece pelo que tens. Ela está morta. She's dead. Ela está morta. Ela mal me conhece. Ela mal me conhece. Podes parar de falar por um segundo? Could you just stop talking for a second? Podes parar de falar por um segundo? Estamos preocupados contigo. We're worried about you. Estamos preocupados contigo. Sou eu. That's me. Sou eu. Vamos encontrar-nos. Vamos encontrar-nos. Podes ligar-lhe? Will you call him? Podes ligar-lhe? Vais fazer isso? Are you going to do it? Vais fazer isso? Ela obrigou-me. She forced me. Ela obrigou-me. Estás enganado. You are wrong. Estás enganado. Vira-te. Turn around. Vira-te. Adivinha o que eu comprei? Guess what I bought. Adivinha o que eu comprei? Isto é uma merda. This sucks. Isto é uma merda. O que queres dizer com isto? What is this supposed to mean? O que queres dizer com isto? Querias ver-me? You wanted to see me? Querias ver-me? Querias ver-me? Consegues acreditar? Can you believe it? Consegues acreditar? Precisas de ajuda? Precisas de ajuda? Do you need any help? Precisas de ajuda? Eu conheço aquela rapariga. Eu conheço aquela rapariga. O que trouxeste? O que trouxeste? O que trouxeste? Quantos queres? Quantos queres? Dá-lhe um minuto. Dá-lhe um minuto. Dá-lhe um minuto. Como pudeste deixar isto acontecer? Como pudeste deixar isto acontecer? Esse casaco fica-te muito bem. Esse casaco fica-te muito bem. Queres uma pastilha elástica? Queres uma pastilha elástica? É um nome bonito. É um nome bonito. Não tens coragem. Não tens coragem. Estive a trabalhar o dia todo. Estive a trabalhar o dia todo. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Mas... Não te posso dar o meu número. I can't give you my number. Não te posso dar o meu número. Vamos jogar póquer. Vamos jogar póquer. Vamos jogar póquer. Isto é fascinante. Vou-me deitar. Vou-me deitar. Vou-me deitar. Não olhas. Não olhas. Eu encontrei-o. Eu encontrei-o. Ele gosta de ti. Ele gosta de ti. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Muito informativo. Muito informativo. Onde é a casa de banho? Onde é a casa de banho? Tempo é dinheiro. Time is money. Tempo é dinheiro. Não te zangues connosco. Não te zangues connosco. O que é que tens? O que é que tens? Seis dólares, por favor. Seis dólares, por favor. Seis dólares, por favor. Estou só à tua espera. I'm just waiting for you. Estou só à tua espera. Por onde tens andado? Where have you been? Por onde tens andado? I can't drink this now. Não posso beber isto agora. Devias dormir um pouco. You should get some sleep. Devias dormir um pouco. Eu sou teu amigo. I am your friend. Eu sou teu amigo. Discordo totalmente. I totally disagree. Discordo totalmente. Que tipo de desconto temos? What kind of discount do we get? Que tipo de desconto temos? Doite? Does it hurt? Doite? Devolve-me isso. Give it back. Devolve-me isso. Aqui é a sala de estar. This is the living room. Aqui é a sala de estar. Gozei com o sotaque dele. I made fun of his accent. Gozei com o sotaque dele. Não me faças zangar outra vez. Don't make me angry again. Não me faças zangar outra vez. Parei numa loja de presentes. I stopped at a gift shop. Parei numa loja de presentes. Devemos fazer alguma coisa? Should we do something? Devemos fazer alguma coisa? Eu consigo fazer isso. I can do it. Eu consigo fazer isso. Não faças isso. Don't do it. Não faças isso. Concordo plenamente. I totally agree. Concordo plenamente. Podemos ajudá-te? Can we help you? Podemos ajudá-te? Eu não como carne. I don't eat meat. Eu não como carne. Não me interessa. I don't care. Não me interessa. Vejo-vos mais tarde. Vejo-vos mais tarde. Não estava preparado para isso. Um pequeno pedaço de chocolate. Um pequeno pedaço de chocolate. Cheira bem. It smells good. Cheira bem. Acabou-se o café. We're out of coffee. Acabou-se o café. Como é que está a sopa? How's the soup? Como é que está a sopa? Deixa-me ir buscar o meu casaco. Let me get my coat. Deixa-me ir buscar o meu casaco. Estás muito motivado? Estás muito motivado? Estás muito motivado? Não posso fazer isto. I cannot do this. Não posso fazer isto. Desculpa-me. Desculpa-me. Não faço ideia do que acabaste de dizer. I have no idea what you just said. Não faço ideia do que acabaste de dizer. Lembras-te disso? Lembras-te disso? Não te consigo ouvir. I can't hear you. Não te consigo ouvir. Estou a sangrar. I'm bleeding. Estou a sangrar. Leva o tempo que quiseres. Take your time. Leva o tempo que quiseres. Chamaste a polícia? Did you call the police? Chamaste a polícia? Ele vem ter connosco aqui. He's meeting us here. Ele vem ter connosco aqui. Estás a falar a sério? Estás a falar a sério? Não. Não. Isso assusta-te. Isso assusta-te. Fala comigo. Talk to me. Fala comigo. Ele está morto? Ele está morto? Ele está morto? Estou tão orgulhoso de ti. I'm so proud of you. Estou tão orgulhoso de ti. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Maguei-te? Did I hurt you? Maguei-te? Ainda estás aí? Are you still there? Ainda estás aí? Ele é tão estúpido. He's so stupid. Ele é tão estúpido. Fica bem depressa. Get well soon. Fica bem depressa. Resumindo. Long story short. Resumindo. A culpa é minha. It's my fault. A culpa é minha. De todo. Not at all. Not at all. De todo. Dança com ela. Dance with her. Dança com ela. Ela é professora. She's a teacher. Ela é professora. Aqui é a cozinha. This is the kitchen. Aqui é a cozinha. Não me agrava. I don't like it. Não me agrava. A ideia foi dela. It was her idea. A ideia foi dela. Sabes o que isso significa? You know what that means. Sabes o que isso significa? Escrevi-te uma carta. I wrote you a letter. Escrevi-te uma carta. Quanto tempo isto vai demorar? How long is this going to take? Quanto tempo isto vai demorar? Estás bem? Are you alright? Estás bem? Trouxe-te uma coisa. Trouxe-te uma coisa. Eu falo com ela. I'll talk to her. Eu falo com ela. Olá pai, como estás? Hey dad, what's up? Olá pai, como estás? Não achas isto fantástico? Isn't this amazing? Não achas isto fantástico? Relaxa. 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 Ele traiu-te. Ele traiu-te. He cheated on you. Ele traiu-te. Odeio o meu trabalho. I hate my job. Odeio o meu trabalho. Deixa-me pôr as coisas desta maneira. Deixa-me pôr as coisas desta maneira. Deixa-me pôr as coisas desta maneira. Por favor. Estou em Nova York. I'm in New York. Estou em Nova York. Onde está a tua cama? Where's your bed? Onde está a tua cama? Dá-nos uma oportunidade. Give us a chance. Dá-nos uma oportunidade. Ninguém sabe o nome dele. Nobody knows his name. Ninguém sabe o nome dele. What's in this bag? O que tens neste saco? Eu faço isso. I'll do it. Eu faço isso. Não desistas. Don't give up. Não desistas. Ailo. There it is. Responde à minha pergunta. Responde à minha pergunta. Concordo contigo. I agree. Concordo contigo. Já volto. Já volto. I'll be right back. Já volto. Eu amo-te. I love you. Eu amo-te. Estás linda hoje. You're looking lovely today. Estás linda hoje. Eu conheço-te. Do I know you? Ela tem razão. Ela tem razão. Ela tem razão. Agora podemos ir? Agora podemos ir? Foi fantástico. Foi fantástico. Foi fantástico. Eu disse-lhe. Eu disse-lhe. I told her. Eu disse-lhe. Estou divorciado. I'm divorced. Estou divorciado. Não acredito que tenhas feito isso. I can't believe you did that. Não acredito que tenhas feito isso. O que é que andas a tramar? What are you up to? O que é que andas a tramar? De que é que precisas? What do you need? De que é que precisas? És um idiota. You are an idiot. És um idiota. Como é que te chamas? Como é que te chamas? Estou aqui. I'm here. Estou aqui. Ela trancou a porta. Ela trancou a porta. Eu fiz uma piada. Eu fiz uma piada. Odeio esta história. Odeio esta história. Odeio esta história. Eu posso falar contigo um minuto? Can I talk to you a minute? Posso falar contigo um minuto? Claro. Sure. Claro. Achas que vou morrer? Will I die? Achas que vou morrer? É tão bom. It's so good. É tão bom. Devemos voltar a fazê-lo um dia destes. We should do it again sometime. Devemos voltar a fazê-lo um dia destes. Aproveita o teu concerto. Enjoy your concert. Aproveita o teu concerto. Diverte-te. Have fun. Diverte-te. Não te percebo. I don't understand. Não te percebo. O problema está resolvido. The problem is solved. O problema está resolvido. Passa-me o queijo, por favor. Passa-me o queijo, por favor. Passa-me o queijo, por favor. Vou-me embora. I'm leaving. Vou-me embora. Eu não falo inglês. I don't speak English. Eu não falo inglês. Detesto isto. Parti uma chávena. Parti uma chávena. Parti uma chávena. Ele é tão engraçado. Ele é tão engraçado. Terceira porta à esquerda. Third door on the left. Terceira porta à esquerda. Oh, estou a ver. Oh, I see. Oh, estou a ver. Queres jogar futebol? Do you want to play football? Queres jogar futebol? Eu nunca te disse isso. I never said that. Eu nunca te disse isso. Bom trabalho, meu amigo. Nice work, my friend. Bom trabalho, meu amigo. O controlo remoto não funciona. The remote control doesn't work. O controlo remoto não funciona. Não podes fazer isto. You cannot do this. Não podes fazer isto. Preciso de me deitar. Preciso de me deitar. Conhecemos-nos. Do we know each other? Conhecemos-nos. Eu tive o mesmo sonho. I had the same dream. Eu tive o mesmo sonho. Não tenho palavras. I've no words. Não tenho palavras. Ainda dói? Does it still hurt? Ainda dói? Quem se importa? Who cares? Quem se importa? Oh, isso é ótimo. Oh, that's great. Oh, isso é ótimo. Isso é estranho. That's weird. Odeio esta mulher. I hate this woman. Odeio esta mulher. Esqueci-me da minha mala. I forgot my purse. Esqueci-me da minha mala. Sou o teu melhor amigo. I'm your best friend. Sou o teu melhor amigo. Estás chocado. I am shocked. Estás chocado. Estás chocado. Que dia? What a day. Que dia? Não estou sozinho. I'm not alone. Não estou sozinho. Estás inteligente. Estás inteligente. Estás inteligente. Nós vivemos juntos. A conta, por favor. A conta, por favor. Parabéns. 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 Nós amamos-te. We love you. Nós amamos-te. Consegui os bilhetes. I got the tickets. Consegui os bilhetes. Espera um minuto. Espera um minuto. Espera um minuto. O que é que tens? What's wrong? O que é que tens? Estou triste. I'm sad. Estou triste. Ele é giro. He's cute. Ele é giro. Isso é fantástico. That's so great. Isso é fantástico. Qual é o problema? What's the problem? Qual é o problema? Deixa-me dizer-te uma coisa. Let me tell you something. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tenho de ir trabalhar. I have to go to work. Tenho de ir trabalhar. Por favor, ouve. Please listen. Por favor, ouve. podes tirar um dia de folga? Podes tirar um dia de folga? Ele tem uma irmã mais nova. He has a little sister. Ele tem uma irmã mais nova. Queres que eu minta? You want me to lie? Queres que eu minta? Estás a fazer-me perder o meu tempo. You are wasting my time. Estás a fazer-me perder o meu tempo. Ele é o meu melhor amigo. He is my best friend. Ele é o meu melhor amigo. Let's do it. Vamos lá. O que estás a fazer aqui fora? What are you doing out here? O que estás a fazer aqui fora? Espetacular. Terrific. Pergunta-lhe. Pergunta-lhe. Just ask him. Pergunta-lhe. Onde estamos? Where are we? Onde estamos? Ele é tão giro. He is so cute. Ele é tão giro. Uns dias. A couple of days. Uns dias. Conheces o Paul? You know Paul? Conheces o Paul? I want to see it. Eu quero ver. Percebeste-a mal. You misunderstood her. Percebeste-a mal. Olá a todos. Olá a todos. Hi, everyone. Olá a todos. era isto que tinhas em mente? Is this what you had in mind? Era isto que tinhas em mente? Tenho más notícias para ti. Tenho más notícias para ti. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu fui para a Suécia. Eu fui para a Suécia. Tenho boas notícias para ti. Tenho boas notícias para ti. Tens razão. You are right. Tens razão. Não tenhas medo. Don't be afraid. Não tenhas medo. Podes dar-me isto? Can I have this? Podes dar-me isto? Eu nunca minto. I never lie. Eu nunca minto. Que maravilha! That's wonderful. Que maravilha! Qual é o teu problema? What's your problem? Qual é o teu problema? Podes estar orgulhoso de ti mesmo. You can be proud of yourself. Podes estar orgulhoso de ti mesmo. Onde? Where? Onde? O que se passa contigo esta noite? O que se passa contigo esta noite? Faz uma boa viagem. Have a good trip. Faz uma boa viagem. Estás bem? Are you okay? Estás bem? Juro. I swear. Juro. Estou no duche. I'm in the shower. Estou no duche. Deixa-me ler. Let me read it. Deixa-me ler. Por favor, não me odeis. Please, don't hate me. Por favor, não me odeis. Não posso acreditar. I cannot believe it. Não posso acreditar. É tudo. That's all. É tudo. Isso foi tão mal. That was so lame. Isso foi tão mal. Eu posso explicar-te. I can't explain it to you. Eu posso explicar-te. Estás com ciúmes. You're jealous. Estás com ciúmes. O que é que aconteceu? What happened? O que é que aconteceu? Continua a cantar. Keep singing. Continua a cantar. Conta mais depressa. Count faster. Conta mais depressa. É uma boa ideia para um negócio. That's a good idea for a business. É uma boa ideia para um negócio. Não me estou a sentir bem. I don't feel well. Não me estou a sentir bem. Não tenho tempo agora. I don't have time now. Não tenho tempo agora. Pareces-me tão familiar. You look so familiar. Pareces-me tão familiar. Mantém-te concentrado. Stay focused. Mantém-te concentrado. Posso ajudar-te? Can I help you? Posso ajudar-te? O que é que te aconteceu? What happened to you? O que é que te aconteceu? O que estás a escrever? What are you writing? O que estás a escrever? O que estás a escrever? Vou encomendar uma pizza. I'm gonna order a pizza. Vou encomendar uma pizza. Ou me ajudas ou vai embora. Either help me or go. Ou me ajudas ou vai embora. Eu arranjo-te isso. I'll fix it. Eu arranjo-te isso. Não podemos fazer isso. We can't do that. Não podemos fazer isso. Confia nos teus instintos. Confia nos teus instintos. Confia nos teus instintos. I didn't do anything. Eu não fiz nada. Tu és o melhor. You are the best. Tu és o melhor. Vocês são gêmeos? You're twins. Vocês são gêmeos? Conheci o teu pai. Conheci o teu pai. O que queres dizer com isto? What do you mean? O que queres dizer com isto? Este livro é meu. This book is mine. Este livro é meu. Perdeste a tua oportunidade. You missed your chance. Perdeste a tua oportunidade. Cometeste um erro. You made a mistake. Cometeste um erro. Isso é ótimo. That's great. Isso é ótimo. Como está a tua conferência? Como está a tua conferência? Não faz mal. That's okay. Não faz mal. Ele é ótimo. He's great. Ele é ótimo. É uma maravilha. That is a wonder. É uma maravilha. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Qual deles é o meu? Qual deles é o meu? Vamos às compras. Let's go shopping. Vamos às compras. Não preciso do teu conselho. I don't need your advice. Não preciso do teu conselho. Hoje à noite? Tonight? Hoje à noite? Boas notícias! Great news! Boas notícias! Como é que estás a trabalhar aqui? Como é que estás a trabalhar aqui? Sinto-me tão velho. I feel so old. Sinto-me tão velho. O mais rápido possível. As soon as possible. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Dói. It hurts. Dói. Do que é que estás a falar? What are you talking about? Do que é que estás a falar? Como estás, mãe? How are you, mom? Como estás, mãe? Como foi o teu primeiro dia? How was the first day? Como foi o teu primeiro dia? Preciso de um médico. I need a doctor. Preciso de um médico. Estás nervoso? Are you nervous? Estás nervoso? Ouve-me. Listen to me. Ouve-me. Tenho de ir à casa de banho. I have to go to the bathroom. Tenho de ir à casa de banho. O que queres agora? What now? O que queres agora? Desculpa-me. Excuse me. Desculpa-me. Por que não lhe telefonas? Why don't you just call her? Por que não lhe telefonas? A que horas é a reunião? Qual é o número do teu escritório? Qual é o número do teu escritório? Qual é o número do teu escritório? Deixa-me ver outra vez. Deixa-me ver outra vez. Foi o que eu lhe disse. That's what I told her. Foi o que eu lhe disse. Fizeste revisão disto? Fizeste revisão disto? Ninguém sabe. No one knows. Ninguém sabe. Considera-o feito. Considera-o feito. Deixe-me em paz. Leave me alone. Deixe-me em paz. Vê este vídeo. Watch this video. Vê este vídeo. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Por que estás a sussurrar? Por que estás a sussurrar? Por que estás a sussurrar? Estás com bom aspecto? Estás com bom aspecto? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Tenho de trabalhar. Quem é a Maria? Quem é a Maria? Aqui vem ela. Aqui vem ela. Não lhe deixe ouvidos. Não lhe deixe ouvidos. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Quem é esta mulher? É demasiado tarde. It's too late. É demasiado tarde. O que é que acabaste de dizer? What did you just say? O que é que acabaste de dizer? Tem calma. Be calm. Tem calma. Espera lá fora. Espera lá fora. Espera lá fora. Isto é meu? Is this mine? Isto é meu? Isto é meu? Podes dar-me o teu e-mail? Can I get your e-mail? Podes dar-me o teu e-mail? Não me interpretes mal. Don't get me wrong. Não me interpretes mal. Vejo-te amanhã. I will see you tomorrow. Vejo-te amanhã. Ele é engraçado. He's funny. Ele é engraçado. Tenho as chaves. I have the keys. Tenho as chaves. Não faz mal. That's fine. Não faz mal. Nem eu. Neither did I. Nem eu. Sinto-me horrível. Sinto-me horrível. I feel awful. Sinto-me horrível. Bom dia. Good morning. Bom dia. He talks too much. Ele fala demais. Preciso de estar sozinho. I need to be alone. Preciso de estar sozinho. Claro. Por que não? Sure. Why not? Claro. Por que não? Podes ser a minha parceira de dança? Can you be my dancing partner? Podes ser a minha parceira de dança? Com que frequência lês livros? How often do you read books? Com que frequência lês livros? Senta-te. Sit down. Senta-te. Tenha um bom dia. Have a nice day. Tenha um bom dia. É muito fácil. Pretty easy. É muito fácil. Estás em casa? Are you at home? Estás em casa? O jogo acabou. Game's over. O jogo acabou. Vamos falar de dinheiro. Let's talk money. Vamos falar de dinheiro. Viste o Paul? Have you seen Paul? Viste o Paul? O que é que ela faz? What does she do? O que é que ela faz? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso é impossível. Isso é impossível. Isso é impossível. Por que não o fazes? Por que não o fazes? Ela concorda comigo. Ela concorda comigo. Ela concorda comigo. Foi uma estupidez. Foi uma estupidez. Corre mais depressa. Run faster. Corre mais depressa. Ela apanhou-me de surpresa. She took me by surprise. Ela apanhou-me de surpresa. Não sei. I don't know. Não sei. Vejo-te amanhã. I'll see you tomorrow. Vejo-te amanhã. Estou em casa. I'm at home. Estou em casa. Isto é verdade? Is this true? Isto é verdade? Por mim, tudo bem. Fine with me. Por mim, tudo bem. Espera só um minuto. Just wait a minute. Espera só um minuto. Estás enganado. Estás enganado. Estás enganado. Estás enganado. Quando é que vens para casa? When are you coming home? Quando é que vens para casa? Não sou assim tão estúpido. I'm not that stupid. Não sou assim tão estúpido. Não sei o que te dizer. I don't know what to say. Não sei o que te dizer. Estás pronta? Are you ready? Estás pronta? Ela parece tão pequena. She looks so small. Ela parece tão pequena. Esta ideia foi tua? Esta ideia foi tua? Tens a certeza desta vez? Are you sure this time? Tens a certeza desta vez? Tenho dois bilhetes. I have two tickets. Tenho dois bilhetes. Isto vai ser divertido. This will be fun. Isto vai ser divertido. Chega! That's enough. Chega! Vamos embora! Let's go! Vamos embora! Ele está muito mal humorado. He's very grumpy. Ele está muito mal humorado. Toda a gente é única. Everyone is unique. Toda a gente é única. Juro-te por Deus. I swear to God. Juro-te por Deus. Eu sou uma celebridade. I am a celebrity. Eu sou uma celebridade. Quem era? Who was that? Quem era? Vamos para Berlim. We are going to Berlin. Vamos para Berlim. Está na hora de sair. It's time to go. Está na hora de sair. Lembras-te de Ana? Do you remember Ana? Lembras-te de Ana? Não é problema meu. Not my problem. Não foi isso que eu disse. That's not what I said. Não foi isso que eu disse. Acho que é romântico. I think it's romantic. Acho que é romântico. Foi simpático. It was nice. Foi simpático. Eu estou bem. I am okay. Eu estou bem. Eu sou ator. I'm an actor. Eu sou ator. É incrível. It's incredible. É incrível. Eu era um idiota. I was an idiot. Eu era um idiota. Anda cá. Come here. Anda cá. adeus. Bye. Adeus. Não fazes ideia de quem eu sou, pois não? You have no idea who I am, do you? Não fazes ideia de quem eu sou, pois não? Não te posso levar a sério. I can't take you seriously. Não te posso levar a sério. Estás a sangrar. You're bleeding. Estás a sangrar. Todos foram simpáticos contigo. Everyone was so nice. Todos foram simpáticos contigo. Podes fazer-me um favor? Could you do me a favor? Podes fazer-me um favor? Tenho 29 anos. I'm 29 years old. Tenho 29 anos. A Nina telefonou. Nina called. A Nina telefonou. Tens a nossa idade. You're our age. Tens a nossa idade. Não consegui o emprego. I didn't get the job. Não consegui o emprego. Gostava de te ver outra vez. I'd like to see you again. Gostava de te ver outra vez. Que bom ver-te. Good to see you. Que bom ver-te. É a minha vez. É a minha vez. It's my turn. É a minha vez. Obrigado por perguntares. Thank you for asking. Obrigado por perguntares. Estou tão entusiasmado. Estou tão entusiasmado. Estou tão entusiasmado. Estou a falar a sério. I'm serious. Estou a falar a sério. Estou tão entusiasmado. Não sei o que fazer. 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 Parece saboroso. Parece saboroso. Parece saboroso. Did you see it? Vistiu? Perdeste alguma coisa? Did I miss anything? Perdeste alguma coisa? Não tens de quê? You're welcome. Não tens de quê? Não vale a pena. It's not worth it. Não vale a pena. Estão talentoso. Estão talentoso. Quem é? Who is this? Quem é? Tenho de apanhar o voo das 10 horas. I need to get on the 10 o'clock flight. Tenho de apanhar o voo das 10 horas. Não posso falar contigo agora. I can't talk to you right now. I can't talk to you right now. Não posso falar contigo agora. Eu ganhei. I won. Eu ganhei. Acabei de ler o teu e-mail. 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 Tens um segundo? Do you have a second? Tens um segundo? Não acredito. I can't believe it. Não acredito. Deves-me uma. Deves-me uma. Sai daqui. Get out. Sai daqui. Somos apenas amigos. We're just friends. Somos apenas amigos. É complicado. It's complicated. É complicado. Sinto-me desconfortável. I feel uncomfortable. Sinto-me desconfortável. Não pares. Don't stop. Não pares. Estás sozinho? Are you alone? Estás sozinho? Tem de haver uma razão. There's gotta be a reason. Tem de haver uma razão. Prazer em conhecer-te, John. Good to meet you, John. Prazer em conhecer-te, John. Traz-me isso de volta. Bring it back to me. Traz-me isso de volta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Aqui tens um presente. Here's a gift. Aqui tens um presente. Quando é o teu aniversário? Quando é o teu aniversário? Olha para ti. Olha para ti. Olha para ti. Não estou de acordo contigo. I don't agree with you. Não estou de acordo contigo. Aqui vamos nós. Here we go. Aqui vamos nós. Dou-te um exemplo. Dou-te um exemplo. Preciso de leite. I need some milk. Preciso de leite. Onde está toda a gente? Where is everybody? Onde está toda a gente? Sou amigo da Mia. I am a friend of Mia. Sou amigo da Mia. Não tenho tempo para isto. I don't have time for this. Não tenho tempo para isto. Ele está à tua espera lá embaixo. Ele está à tua espera lá embaixo. Foi inacreditável. Foi inacreditável. Foi inacreditável. Ele é muito charmoso. Ele é muito charmoso. Ele é muito charmoso. É uma má ideia. É uma má ideia. É uma má ideia. Bem-vindo à minha sauna. Welcome to my sauna. Bem-vindo à minha sauna. Tu cheiras mal. You stink. Tu cheiras mal. Estás doido? Estás doido? Are you crazy? Estás doido? Aí estás aí. There you are. Aí estás aí. Por que te mentiria ela? 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 Sem problema. No problema. Sem problema. Onde é que vais? Where are you going? Onde é que vais? O que é que ele te disse? O que é que ele te disse? O que é que ele te disse? I'm sorry. Desculpa-me. O que é que vês? What do you see? O que é que vês? Liga-me de volta. Call me back. Liga-me de volta. Empréstas-me o teu telefone? Can I borrow your phone? Empréstas-me o teu telefone? Ele ainda não chegou. He's not here yet. Ele ainda não chegou. Gosto dela. I like her. Gosto dela. Podes ajudar-me? Can you help me? Podes ajudar-me? Onde fica a caixa multibanco mais próxima? Onde fica a caixa multibanco mais próxima? Tem o mesmo de fazer xixi. I really have to pee. Tem o mesmo de fazer xixi. Deixa-me ver. Let me see. Deixa-me ver. Descasca a cebola. Peel the onion. Descasca a cebola. Não precisas de te gabar. You don't have to brag. Não precisas de te gabar. Toda a gente gosta dele. Everybody loves him. Mostra-me as tuas mãos. Mostra-me as tuas mãos. Show me your hands. Mostra-me as tuas mãos. Ele não fala muito inglês. He doesn't speak much English. Ele não fala muito inglês. É tão frustrante. It's so frustrating. É tão frustrante. Acho que lhe devias dizer. Acho que lhe devias dizer. Ainda não estou pronto. I'm not ready yet. Ainda não estou pronto. Isso é um grande plano. That's a great plan. Isso é um grande plano. He does not look happy. Ele não parece feliz. Por favor, não me faças mal. Please don't hurt me. Por favor, não me faças mal. Já o temos. We got it. Já o temos. Ele trabalha no museu. O teu nariz está a sangrar. O teu nariz está a sangrar. O que é que achas? O que é que achas? Conta-me a verdade. Tell me the truth. Conta-me a verdade. Experimenta esta sopa. Try this soup. Experimenta esta sopa. Eu não te quero magoar. I don't want to hurt you. Eu não te quero magoar. Isto é para ti. This is for you. Isto é para ti. Vejo-te na próxima semana. See you next week. Vejo-te na próxima semana. Contei a toda a gente sobre isto. I told everybody about this. Contei a toda a gente sobre isto. Posso contar-te um pequeno segredo? Can I tell you a little secret? Posso contar-te um pequeno segredo? Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Tens de acreditar em mim. Tens de acreditar em mim. Quero falar contigo. I want to speak with you. Quero falar contigo. Estou a falar de ti. Estou a falar de ti. Estou a falar de ti. Ela tem uma pergunta. Ela tem uma pergunta. O que posso fazer por ti? O que posso fazer por ti? Quem está a cantar? Quem está a cantar? Quem está a cantar? Cheiras tão bem! Cheiras tão bem! Sexta-feira é perfeito. Friday's perfect. Sexta-feira é perfeito. Não rouas as unhas. Don't bite your nails. Não rouas as unhas. É o aniversário dela. É o aniversário dela. Não te posso ver mais. Não te posso ver mais. Ela vai adorar. Ela vai adorar. Ela vai adorar. É perfeito. É perfeito. Tens o tempo de dormir. Precisas de dormir um pouco. Sou fraco. Sou fraco. Achas mesmo que sim? Achas mesmo que sim? Já acabamos. Já acabamos. Este? Este? Temos uma surpresa para ti. Temos uma surpresa para ti. Essa é uma desculpa tão esfarrapada. Essa é uma desculpa tão esfarrapada. Vou-me casar. Vou-me casar. Achas que pareço gordo hoje? Do I look fat today? Achas que pareço gordo hoje? Queres um pouco? Do you want some? Queres um pouco? Esquece. Just forget it. Esquece. O que é que se passa contigo? O que é que se passa contigo? O que é que ele está a fazer aqui? O que é que ele está a fazer aqui? Boa sorte. Good luck. Boa sorte. Tu és fantástico. You are great. Tu és fantástico. Quanto tempo vais ficar? How long will you stay? Quanto tempo vais ficar? Eu amo-a. I love her. Eu amo-a. Foi um dia longo. It's been a long day. Foi um dia longo. Achas que estas pérolas são bonitas? Do you think these pearls are nice? Achas que estas pérolas são bonitas? Tens razão. That's correct. Tens razão. Ainda há bolachas? Any cookies left? Ainda há bolachas? Ela disse que me ligava. She said she'd call me. Ela disse que me ligava. Muito obrigado. Thank you so much. Muito obrigado. Preciso de algo doce. I need something sweet. Preciso de algo doce. It's done. It's done. I'll go with you. I'll go with you. Eu vou contigo. Acho que sim. I think so. Acho que sim. Isso é demais. That's too much. Isso é demais. Como é que vou para o aeroporto? How do I get to the airport? Como é que vou para o aeroporto? Estou contente. I am happy. Estou contente. Não te preocupes. Don't worry. Não te preocupes. Falo enquanto durmo. I talk in my sleep. Falo enquanto durmo. Tu não mudaste nada. You have not changed. Tu não mudaste nada. Estou com medo. I'm scared. Estou com medo. Use a cabeça. Use your head. Usa a cabeça. Como estás? How are you doing? Como estás? O nome dela é Maria. Her name's Maria. O nome dela é Maria. Falamos mais tarde. We'll talk later. Falamos mais tarde. Por onde é que começo? Where do I start? Por onde é que começo? Quando é que o comboio parte? Quando é que o comboio parte? Quando é que o comboio parte? Não consigo ver isto. I can't watch this. Eu sou um poeta. Eu sou um poeta. Eu sou um poeta. Eu sou um poeta. O caso de você? Eu sou um poeta. Eu não consigo. Aí sim. Eu espero que possamos ser amigos. Esqueci-me completamente disso. Acredita em ti mesmo. Acredita em ti mesmo. Queres mais café? Queres mais café? Deixa-me ir buscar-te um café. Peço-te desculpa. Peço-te desculpa. Não consigo encontrar sacos do lixo. Não consigo encontrar sacos do lixo. Como é que estás? Como é que estás? Toma conta de ti. Take care of yourself. Toma conta de ti. Ela é tão fixe. She is so great. Ela é tão fixe. Olha para isto. Check this out. Olha para isto. Não me digas. No way. Não me digas. Despacha-te. Hurry up. Despacha-te. O telefone está a tocar. The phone is ringing. O telefone está a tocar. Nunca fiz isso antes. I've never done that before. Nunca fiz isso antes. O que é que vais fazer? O que é que vais fazer? Podes vigiar o meu telefone? Podes vigiar o meu telefone? Sim, eu lembro-me. Sim, eu lembro-me. Sim, eu lembro-me. Não importa. Não importa. It doesn't matter. Não importa. Ouve. Listen. Ouve. Conseguiste. You made it. Conseguiste. Vais chegar atrasado. We're gonna be late. Vais chegar atrasado. I just can't do it. Não posso fazer isso. Preciso de relaxar. I need to relax. Preciso de relaxar. Foi ele que começou. He started it. Foi ele que começou. Estás a brincar? Are you kidding? Estás a brincar? O que se passa? O que se passa? É um prazer conhecerte. É um prazer conhecerte. Estás com bom aspecto. Estás com bom aspecto. Sabes como arranjá-lo? Do you know how to fix it? Sabes como arranjá-lo? Eu sei que podes. Eu sei que podes. Eu sei que podes. Eu encontrei-o. Eu encontrei-o. Espero que não te importes. I hope it's okay. Espero que não te importes. Olha o empregado. Olha o empregado. There's the waiter. Olha o empregado. Porquê que eu ficaria zangado? Porquê que eu ficaria zangado? Não te sintas mal. Don't feel bad. Não te sintas mal. Estás tão fofinha. Estás tão fofinha. Estás tão fofinha. É a tua vez. É a tua vez. É a tua vez. Quero que me dês um pouco disso. Quero que me dês um pouco disso. Quero que me dês um pouco disso. Toda a gente mente no seu currículo. Everybody lies on their resume. Toda a gente mente no seu currículo. Não posso acreditar em ti. I can't believe you. Não posso acreditar em ti. Tenho fome. I'm hungry. Tenho fome. Está tudo bem. It's ok. Está tudo bem. Olha, sou eu. Hey, it's me. Olha, sou eu. Fizeste uma coisa má. You did a bad thing. Fizeste uma coisa má. Estás bem? Is everything ok? Estás bem? Temos um vencedor. We have a winner. Temos um vencedor. Isso seria bom. That would be nice. Isso seria bom. Achas que está certo? Is it correct? Achas que está certo? Deixa-me entrar. Let me in. Deixa-me entrar. Podes trazer-me um café? Can I get a coffee? Podes trazer-me um café? O que se está a passar? Acabei de limpar a casa de banho. Acabei de limpar a casa de banho. Por que estás a gritar? Por que estás a gritar? Por que estás a gritar? Foste despedido? You got fired? Foste despedido? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Comprei-te um presente de aniversário. I got you a birthday present. Comprei-te um presente de aniversário. Beija-me. Kiss me. Beija-me. Es um cozinheiro fantástico. You're an amazing cook. Es um cozinheiro fantástico. Es dez vezes mais bonita do que ela. Es dez vezes mais bonita do que ela. Pode descontar-me tudo. You can tell me anything. Pode descontar-me tudo. Isto é tão bom. This is so nice. Isto é tão bom. Vá em frente. Go ahead. Vá em frente. Verificaste a máquina? Verificaste a máquina? Não sou um especialista. I am not an expert. Não sou um especialista. O quê? What? O quê? Estás despedido. Estás despedido. Cheiras muito bem esta noite. You smell great tonight. Cheiras muito bem esta noite. Parece-me bem. Parece-me bem. That sounds fine. Parece-me bem. Mais um bom argumento. Another good point. Mais um bom argumento. Quando é que é que te vais embora? Quando é que te vais embora? When do you leave? Quando é que te vais embora? Não faço a mínima ideia. I have absolutely no idea. Não faço a mínima ideia. Por favor, não voltes a fazer isso. Por favor, não voltes a fazer isso. Adoro essa piada. I love that joke. Adoro essa piada. Quem está na tua lista? Who's on your list? Quem está na tua lista? Esquece-me. Forget about me. Esquece-me. Isto é sumo? Is this juice? Isto é sumo? Põe-te à vontade. Make yourself comfortable. Põe-te à vontade. Ele está vivo. He's alive. Ele está vivo. Não o quero. I don't want it. Acabei de falar com ele. Acabei de falar com ele. I just talked to him. Acabei de falar com ele. Deixa-me ir. Let me go. Deixa-me ir. Não é simpático. You're not nice. Não é simpático. Não. Oh, no. Não. Estou ansioso por saber. I'm looking forward to it. Estou ansioso por saber. Odeio este jogo. I hate this game. Odeio este jogo. Vamos falar de relações. Let's talk about relationships. Vamos falar de relações. Tudo bem. All right. Tudo bem. Prometo. Prometo. I promise. Prometo. O tempo acabou. Time's up. O tempo acabou. Vai ser divertido. It'll be fun. Vai ser divertido. Preciso de alguma ajuda. I need some help. Preciso de alguma ajuda. Queres saber porquê? Wanna know why? Queres saber porquê? Está a chover. It's raining. Está a chover. Pergunta-lhes o que querem. Ask them what they want. Pergunta-lhes o que querem. Queres que lhe ligue? Should I call him? Queres que lhe ligue? Eu digo-lhe. I will tell her. Eu digo-lhe. Ninguém quer saber o que pensas. Nobody cares what you think. Ninguém quer saber o que pensas. Eu não acredito que voltaste. I can't believe you came back. Não acredito que voltaste. Era suposto ela estar contigo. She's supposed to be with you. Era suposto ela estar contigo. Ele está a queixar-se. He is complaining. Ele está a queixar-se. Não lhes vou contar. I'm not gonna tell them. Não lhes vou contar. O que é isto? What is this? O que é isto? Vou-te dizer uma coisa. I'll tell you something. Vou-te dizer uma coisa. Ela é empregada de mesa. She's a waitress. Ela é empregada de mesa. Pega num prato. Grab a plate. Pega num prato. É um pássaro. That's a bird. É um pássaro. Eu adoro cantar. I just love to sing. Eu adoro cantar. Podes querer? Absolutely. Podes querer? Nem pensar. Esquece. No way. Forget it. Nem pensar. Esquece. Queres casar comigo? Will you marry me? Queres casar comigo? É verdade. It's true. É verdade. Continua a falar. Keep talking. Continua a falar. Aqui vamos nós outra vez. Aqui vamos nós outra vez. Posso emprestar-te algum dinheiro. I can lend you some money. Posso emprestar-te algum dinheiro. O meu trabalho está feito. My work is done. O meu trabalho está feito. Eu admiro-te. Eu admiro-te. Adoro este livro. I love this book. Adoro este livro. Só um bocadinho de açúcar. Just a little bit of sugar. Só um bocadinho de açúcar. Não te posso ver. I can't see you. Não te posso ver. Salvaste-me a vida. Salvaste-me a vida. Ela disse-te mesmo isso? Ela disse-te mesmo isso? Não tenho de pedir-te desculpa. I don't have to apologize. Não tenho de pedir-te desculpa. Vira à direita. Turn right. Vira à direita. Eu também. Me too. Eu também. Vou dar um passeio. I'm going for a walk. Vou dar um passeio. Vais sair de casa? Are you moving out? Vais sair de casa? Come o teu peixe. Eat your fish. Come o teu peixe. Diz lá. Say it. Diz lá. Esta é uma boa pergunta. This is a good question. Esta é uma boa pergunta. Obrigado. Thank you. Obrigado. Há quanto tempo vives aqui? How long have you lived here? Há quanto tempo vives aqui? Talvez seja melhor eu ir-me embora. Maybe I should just go. Talvez seja melhor eu ir-me embora. Foste tu. It was you. Foste tu. Que bom para ti. Good for you. Que bom para ti. Não te posso dizer. I can't tell you. Não te posso dizer. Fui despedido. I got fired. Fui despedido. Podes sim. Yes, you can. Podes sim. Adoro essa voz. I love that voice. Adoro essa voz. Did you read the book? Leste o livro? Estou tão feliz por ti. I'm so happy for you. Estou tão feliz por ti. Nunca vai acontecer. It's never gonna happen. Nunca vai acontecer. Cala-te. Shut up. Cala-te. Que história longa. Long story. Que história longa. Vale a pena tentar. It's worth a try. Vale a pena tentar. Para de me ligar. Para de me ligar. Para de me ligar. Segue os teus sonhos. Follow your dreams. Segue os teus sonhos. Sinto falta dela. I miss her. Sinto falta dela. Acalma-te. Calm down. Acalma-te. É um apartamento muito bonito. It's a lovely apartment. É um apartamento muito bonito. Não temos dinheiro. We have no money. Não temos dinheiro. Estás a fumar? You're smoking? Estás a fumar? Claro. Of course. Estou com tanta inveja. I am so jealous. Estou com tanta inveja. A culpa não é minha. It's not my fault. A culpa não é minha. Estou ocupado. I am busy. Estou ocupado. Não grites. Don't scream. Não grites. Quero ver o Joe. I want to see Joe. Quero ver o Joe. Foi realmente incrível. It was really amazing. Foi realmente incrível. Nunca te esquecerei. Nunca te esquecerei. Nunca te esquecerei. Vou ser pai. I'm going to be a father. Vou ser pai. É um vaso. It's a vase. É um vaso. Disseste alguma coisa? Did you say something? Disseste alguma coisa? Vais adorar. You're gonna love it. Vais adorar. Porque farias isso? Why would we do that? Por que farias isso? És o meu amigo. You're my friend. És o meu amigo. É sem açúcar? Is it sugarless? É sem açúcar? Não estás sozinho. You are not alone. Não estás sozinho. Esta é uma fotografia do meu pai. This is a picture of my dad. Esta é uma fotografia do meu pai. I need to talk to you. I need to talk to you. Isso é tão injusto. That is so unfair. Isso é tão injusto. Como é que ela é? What's she look like? Como é que ela é? Como é que isto aconteceu? How did this happen? Como é que isto aconteceu? Esquece. Never mind. Esquece. Ninguém gosta de mudanças. Nobody likes change. Ninguém gosta de mudanças. Quantos anos tem a tua empresa? Quantos anos tem a tua empresa? Isso é muito simpático. That's really nice. Isso é muito simpático. Isso faz mais sentido. É suposto isto ter piada? Is this supposed to be funny? É suposto isto ter piada? Abre a janela. Open the window. Abre a janela. Estou a vestir-me. Estou a vestir-me. Estou a vestir-me. Eu adoro a minha vida. I love my life. Eu adoro a minha vida. Aproveita a tua refeição. Enjoy your meal. Aproveita a tua refeição. Nós costumávamos trabalhar juntos. We used to work together. Nós costumávamos trabalhar juntos. Tenho de me ir embora. I have to go. Tenho de me ir embora. É o meu gato. It's my cat. É o meu gato. Ninguém me disse nada. Nobody told me. Ninguém me disse nada. És uma pessoa adorável. You are a lovely person. És uma pessoa adorável. Liga-me. Call me. Liga-me. Tu amala. Do you love her? Tu amala. A sério. Really. Quero pedir desculpa. I want to apologize. Quero pedir desculpa. Sinto-me muito melhor. I feel much better. Sinto-me muito melhor. Queres entrar? Would you like to come in? Queres entrar? Isso tem piada. Isso tem piada. Isso tem piada. Tens um emprego? You got a job? Tens um emprego? Ele é parecido contigo. Ele é parecido contigo. Ele é parecido contigo. Ele é parecido contigo. Como é que fazes isso? How do you do that? Estás a cometer um grande erro. You're making a big mistake. Estás a cometer um grande erro. Eu levo. I'll take it. Eu levo. Sou um grande fatio. I'm a big fan of yours. Sou um grande fatio. Como quiseres. As you wish. Como quiseres. Onde fica a estação de comboios? Where is the train station? Onde fica a estação de comboios? Tens de passar um dia inteiro? Does it have to be a whole day? Tens de passar um dia inteiro? Compra-o. Buy it. Compra-o. Aqui tens o meu cartão de crédito. Here's my credit card. Aqui tens o meu cartão de crédito. Eu sei o que queres dizer. I know what you mean. Eu sei o que queres dizer. Vou buscar as minhas coisas. I'm gonna get my stuff. Vou buscar as minhas coisas. Chama a polícia. Call the police. Chama a polícia. Este é o meu pai. Este é o meu pai. Eu sabia. Onde está a minha roupa interior? Onde está a minha roupa interior? Onde está a minha roupa interior? Posso confiar em ti? Onde é que vives? Onde é que vives? Onde é que vives? Preferia uma bicicleta de montanha? I'd really prefer a mountain bike. Preferia uma bicicleta de montanha? Deves ter sido tu. It must have been you. Deves ter sido tu. Não está ninguém aqui. There's nobody here. Não está ninguém aqui. Por favor, espera aqui. Por favor, espera aqui. Por favor, espera aqui. Também gosto muito de ti. Vou fazer uma tatuagem. Vou fazer uma tatuagem. Eu também não. Me neither. Eu também não. Já tenho saudades tuas. I miss you already. Já tenho saudades tuas. Falas inglês? Do you speak English? Agora estou deprimido. Agora estou deprimido. Tento manter-me positivo. Tento manter-me positivo. Não aguento isto. I can't stand this. Não aguento isto. Que horas são? What time is it? Que horas são? Isso não tem piada. Isso não tem piada. Tudo é possível. Tudo é possível. Concordo contigo a 100%. Concordo contigo a 100%. Preocupar-te é tempo perdido. Worrying is wasted time. Preocupar-te é tempo perdido. Por favor, espera. Por favor, espera. Não estou a fazer nada neste momento. I'm not doing anything right now. Não estou a fazer nada neste momento. Como foi a festa? How was the party? Como foi a festa? Estes doida. Estes doida. It's crazy. Estes doida. Estás a brincar. You're kidding. Estás a brincar. Prazer em conhecer-te. Nice to meet you. Prazer em conhecer-te. Ela acabou comigo. She broke up with me. Ela acabou comigo. Parece-me ótimo. Parece-me ótimo. A tradução não é boa. The translation's no good. A tradução não é boa. Tu és um anjo. You are an angel. Tu és um anjo. Eu sei isso. I know that. Eu sei isso. Ainda estou apaixonado por ti. I'm still in love with you. Ainda estou apaixonado por ti. Que interessante. That's interesting. Podemos encontrar-nos de novo? Can we meet again? Podemos encontrar-nos de novo? Estou aborrecido. Estou aborrecido. Estou aborrecido. Vira à esquerda. Turn left. Vira à esquerda. Boa noite. Good night. Boa noite. Faz lá isso. Faz lá isso. Just do it. Faz lá isso. Vais ligar-lhe? Are you gonna call her? Vais ligar-lhe? Vais ligar-lhe? Quero estar bonita. I want to look nice. Quero estar bonita. Ele é meu irmão. He's my brother. Ele é meu irmão. Também odeio. I hate it too. Também odeio. Desculpa. Estou atrasado. Sorry, I'm late. Desculpa. Estou atrasado. Para com isso. Stop it. Para com isso. Apenas vivemos no mesmo prédio. We just live in the same building. Apenas vivemos no mesmo prédio. O que estás a fazer neste momento? O que estás a fazer neste momento? Acredita em mim. Believe me. Acredita em mim. Eu convidei-a. I invited her. Eu convidei-a. Deixa-me tentar. Let me try. Deixa-me tentar. Perdi-o. I lost it. Perdi-o. Quase nunca. Almost never. Quase nunca. Respira. Breathe. Respira. Onde é que eles estão? Where are they? Onde é que eles estão? Nunca mais te quero ver. I don't ever want to see you again. Nunca mais te quero ver. Chama os bombeiros. Call the fire department. Chama os bombeiros. Tens um cabelo bonito. Tens um cabelo bonito. Pega num guardanapo. Take a napkin. Pega num guardanapo. Ela partiu-me o braço. Ela partiu-me o braço. Como está a tua família? Como está a tua família? Isso é fácil. That's easy. Isso é fácil. Ele parece tão pequeno. Ele parece tão pequeno. Estou a ouvir. I'm listening. Estou a ouvir. O que é que descobriste? O que é que descobriste? Sou um pouco tímido. I'm a little shy. Sou um pouco tímido. Queres o meu conselho? Queres o meu conselho? Estou-te muito grato. Estou-te muito grato. Estou-te muito grato. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Estou-te muito grato. O que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Isto é ridículo. Isto é ridículo. Isto é ridículo. Estou-te muito grato. Queres que experimentemos? Should we try it? Queres que experimentemos? Ele é doido. He's crazy. Ele é doido. Podes desligar isto, por favor? Can you please turn this off? Podes desligar isto, por favor? Tire a camisa. Take off your shirt. Tire a camisa. Quando é que eu disse isso? When did I say that? Quando é que eu disse isso? Posso ajudar-te em alguma coisa? Can I help you with anything? Posso ajudar-te em alguma coisa? Muito bem. Well done. Muito bem. Deseja-me sorte. Wish me luck. Deseja-me sorte. Porque estás a mentir. Why are you lying? Porque estás a mentir. Trabalha muito. Work hard. Trabalhe muito. Abre a porta. Open the door. Abre a porta. Eu queria mesmo agradecerte. I really wanted to thank you. Eu queria mesmo agradecerte. Tive uma semana difícil. I had a rough week. Tive uma semana difícil. Sexta-feira está bem? Is Friday okay? Sexta-feira está bem? Tenho uma pergunta. Tenho uma pergunta. I have a question. Tenho uma pergunta. It's not possible. It's not possible. descanses. Isso é um disparate. O que achaste da praia? O que achaste da praia? O que achaste da praia? Apresento-te o meu amigo, Paolo. This is my friend, Paolo. Apresento-te o meu amigo, Paolo. Acho que sim. I guess so. Acho que sim. Só quero verificar uma coisa. I just want to check something. Só quero verificar uma coisa. Estou bem. I'm okay. Estou bem. Telefonaste-me? Did you call me? Telefonaste-me? Tu és incrível. You're amazing. Tu és incrível. Pega numa colher. Grab a spoon. Pega numa colher. É só uma piada. It's only a joke. É só uma piada. Ele é tão fantástico. He is so amazing. Ele é tão fantástico. Onde está o Tom? Where's Tom? Tom. Onde está o Tom? Pede desculpa. Say you're sorry. Pede desculpa. Este é um ótimo lugar. This is a great place. Este é um ótimo lugar. Ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Surpresa. 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 espera por mim. Espera por mim. Espera por mim. Graças a Deus. Thank God. Graças a Deus. Por favor. Por favor. Por favor. Sinto-me péssimo. I feel terrible. Sinto-me péssimo. Quantas vezes? How many times? Quantas vezes? Não me parece. I don't think so. Não me parece. Que história tão bonita. What a beautiful story. Que história tão bonita. Cheira tudo tão bem. Everything smells so delicious. Cheira tudo tão bem. Queres que eu te ajude? Do you want me to help you? Queres que eu te ajude? Não te mexas. Don't move. Não te mexas. Ele vai voltar em breve? Will he be back soon? Ele vai voltar em breve? Posso perguntar-te uma coisa? Can I ask you something? Posso perguntar-te uma coisa? Por favor. Espera um momento. Please wait a moment. Por favor, espera um momento. Somos nós. It's us. Somos nós. Vejo-te no sábado. Vejo-te no sábado. Como te sentes? How do you feel? Como te sentes? Fizeste uma coisa boa hoje. You did a good thing today. Fizeste uma coisa boa hoje. Ele saiu para ir às compras. He went out for groceries. Ele saiu para ir às compras. Posso ir? Can I come? Posso ir? Quem és tu? Who are you? Quem és tu? Viste-nos? Did you see us? Viste-nos? Eu mantive-me ocupado. Eu mantive-me ocupado. Encontrámo-la. We found her. Encontrámo-la. Isso é bom. That's nice. Isso é bom. O que é que tu fizeste? What did you do? O que é que tu fizeste? Tu conhece-la? You know her? Tu conhece-la? Não me agrada esta pergunta. I don't like this question. Não me agrada esta pergunta. Falei com a minha professora. I talked to my teacher. Falei com a minha professora. Tem cuidado. Be careful. Tem cuidado. Eu não faço a mínima ideia. I have no idea. Não faço a mínima ideia. Que diferença é que isso faz? Que diferença é que isso faz? Eu cometi um erro. Eu cometi um erro. Preciso de um táxi. Preciso de um táxi. Preciso de um táxi. Não dormi nada a noite passada. Vamos lá começar. Vamos lá começar. Vamos lá começar. O que se passa com o teu nariz? O que se passa com o teu nariz? Conta-me tudo. Conta-me tudo. Conta-me tudo. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Podes ir para casa agora? Can we go home now? Podes ir para casa agora? Adoro esta t-shirt. Adoro esta t-shirt. Isto deve ser divertido. Isto deve ser divertido. Boa sorte, meu. Boa sorte, meu. Eu vou lá acima. I'm going upstairs. Eu vou lá acima. Tem calma. Take it easy. Tem calma. O que achas de mim? What about me? O que achas de mim? Preciso de sapatos novos. I need new shoes. Preciso de sapatos novos. Está tudo bem. Está tudo bem. It's alright. Está tudo bem. É fácil. It's easy. É fácil. Oh, cala-te. Oh, shut up. Oh, cala-te. Nenhum de nós. None of us. Nenhum de nós. Obrigado mais uma vez pelo almoço. Thanks again for lunch. Obrigado mais uma vez pelo almoço. Não posso falar contigo agora. I can't talk right now. Não posso falar contigo agora. Odeio aquele gajo. Odeio aquele gajo. Como é que está o tempo? What's the weather like? Como é que está o tempo? Achas que compre este livro? Should I buy this book? Achas que compre este livro? Sempre quis ter uma família grande. I've always wanted a big family. Sempre quis ter uma família grande. Ser feliz. Be happy. Ser feliz. Não vás. Don't go. Não vás. Eu reparei nisso. I noticed that. Eu reparei nisso. Ela quer conhecerte pessoalmente. Ela quer conhecerte pessoalmente. Abri-o. Abri-o. Então, o que vais fazer? Ela arranjou um emprego em Los Angeles. Ela arranjou um emprego em Los Angeles. Ela é muito boa. 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 O casaco parece muito caro. Posso usar o teu telefone? Posso usar o teu telefone? Porquê que eu lhe diria? Porquê que eu lhe diria? Não sei onde está o meu telemóvel. Não sei onde está o meu telemóvel. Vamos meter-nos em sarilhos. Vamos meter-nos em sarilhos. Não posso fazer isso. Estou tão envergonhado. Estou tão envergonhado. Por favor, afasta-te. Olhe-me nos olhos. Olhe-me nos olhos. Sorri. 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 Isto é tão excitante. Isto é tão excitante. Espero que consigas. Espero que consigas. Brinca comigo. Brinca comigo. Há quanto tempo estás aqui? Há quanto tempo estás aqui? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Sem mim? Sem mim? Sem mim? Sentes-te melhor agora? Do you feel better now? Sentes-te melhor agora? Não pedi limonada. I didn't order lemonade. Não pedi limonada. Alguma coisa explodiu. Something exploded. Alguma coisa explodiu. Precisamos de falar. We need to talk. Precisamos de falar. Ela sabe? Does she know? Ela sabe? Liga-me amanhã. Liga-me amanhã. Liga-me amanhã. Perceba o que queres dizer. I see what you mean. Perceba o que queres dizer. Concordo contigo. I agree with you. Concordo contigo. É sábado. It's Saturday. É sábado. É sábado. Está tudo a mudar. Está tudo a mudar. Não tenho carro. I don't have a car. É uma emergência. É uma emergência. liga-me amanhã. Não tens de explicar. Não tens de explicar. Não tens de explicar. com isso. Sim. Acho que sim. Yeah, I think so. Sim. Acho que sim. Fui roubado. I was robbed. Fui roubado. Abraça-me. Hug me. Abraça-me. Dá-me o cá. Give it to me. Dá-me o cá. Por que não lhe ligas? Why don't you call her? Por que não lhe ligas? Mal a conheces. You barely know her. Mal a conheces. O que é que estás a fazer aqui? What are you doing here? O que é que estás a fazer aqui? Agora vai. Now go. Agora vai. Fantástico. 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 Deixa-me fazer-te uma pergunta. Let me ask you a question. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Está ótima. Está ótima. Achas que isto é uma boa ideia? Isto é uma boa ideia? Toma cuidado. Toma cuidado. A tua mãe ligou-me. Acabamos de receber a tua mensagem. Acabamos de receber a tua mensagem. É a minha irmã. Carrega no botão. Carrega no botão. Eu tenho uma coisa para ti. Eu tenho uma coisa para ti. Do que é que estás a falar? Do que é que estás a falar? Estou contente por estares aqui. Estou contente por estares aqui. Sou eu. It's me. Sou eu. Estás sempre ocupado. Estás sempre ocupado. Estás sempre ocupado. Porque ficas em silêncio. Por que ficas em silêncio? Faz alguma coisa. Do something. Faz alguma coisa. Ouviste. Listen to this. Eu espero que digas que sim. Espero que digas que sim. Não fui eu. It wasn't me. Não fui eu. Como queiras. Como queiras. Eu podia fazer isso. I could do that. Eu podia fazer isso. Que tipo de trabalho fazes? What kind of work do you do? Que tipo de trabalho fazes? Levanta-te cedo. Get up early. Levanta-te cedo. Não me parece bem. That is not right. Não me parece bem. Em junho. It's June. Em junho. Tens a certeza? Are you sure? Tens a certeza? Ouviste aquilo? Did you hear that? Ouviste aquilo? Gosto desses óculos de sol. I like those sunglasses. Gosto desses óculos de sol. Já acabaste? Are you done? Já acabaste? Como foi o filme? Como foi o filme? Como foi o filme? Acabou? Acabou? It's over? Acabou? Sou vegetariano. Eu sou vegetariano. Sou vegetariano. Eu sou vegetariano. Leste mesmo todos estes livros? Did you really read all these books? Leste mesmo todos estes livros? Segue-me. Follow me. Segue-me. Demora mesmo muito tempo. It really takes time. Demora mesmo muito tempo. É bem possível. This is quite possible. É bem possível. Beija. Kiss her. Beija. Ainda bem que estás de bom humor. I am glad you are in a good mood. I am glad you are in a good mood. Ainda bem que estás de bom humor. Falaste com ele? Did you talk to him? Falaste com ele? Que raio estás a fazer? What the hell are you doing? Que raio estás a fazer? As you did. Ainda mais que não. Yeah. Ainda bem que está tudo. I am fountain-feita. Seagra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Obrigado.